A cunha, menino! Nós estamos aqui, Fábio e eu, eu e Fábio. Mais uma pegadinha dos coros, dessa vez a hashtag marketing mendigo. Redestag. Redestag. Redestag marketing mendigo. Os caras não querem fazer frete? Vamos arrumar um frete bom pra eles. Vamos lá. Produto perecível. Marcos. Alô, é o Marcelo? É. Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Quem tá falando é o Thiago, Thiago Oliver. Rapaz, é o seguinte, eu queria que você me ajudasse a quebrar um galho, cara. Ah? Tô até com o meu advogado aqui, a situação é meio complicada aí, mas como você faz frete... Qual o veículo? É uma Kombi, né? É. Aquela caminhoneta Kombi? É. É isso? Pois é, cara. Assim, a gente precisa muito da tua ajuda aí nesse momento, cara. É uma situação meio complicada. Eu tô até com o meu advogado aqui, doutor Aroulo. Vou passar pra ele aqui. Doutor Aroulo, fala com... É o Marcelo, esse cara é brother, é gente boa. Boa tarde, senhor Marcelo. Oi? É o seguinte, nós estamos com frete pra fazer entre Campo Grande e a região de Jacaraípe, próximo ao terminal Jacaraípe. Quanto ficaria esse frete? Saindo daqui e deixando a encomenda, vamos dizer assim, lá próximo a Jacaraípe. Aham. O que que é o seu? Posso ser muito sincero com o senhor? Pode. Nós estamos com um problema. O meu cliente, o Tiago, estava numa situação, num litígio com a esposa. Eles estavam em processo de separação. A esposa não queria levar a separação num tom amigável. Eles acabaram se excedendo. E ela veio a perecer. Sim. Precisamos entregar o corpo dela. O corpo dela. Ninguém pode saber disso. O senhor pode fazer esse frete para a gente? É um assunto sério. Quanto o senhor cobraria da gente? É um assunto rápido. Na verdade, a gente está aqui, eu precisava que até as 18 horas a gente resolvesse essa situação. Não, mas tem que ser à noite, doutor. Não, saindo aqui às 18 horas, ele chega lá por volta de 19 horas. Não é uma Kombi fechada, o carro dele, é uma Kombi caminhonete daquela, entendeu? A gente tem sacolas pretas aqui, a gente pode envolvê-la nas sacolas pretas. O senhor pode fazer... Fala, por favor. O senhor cobraria quanto por esse frete? 200 reais. Quando? 200. Então, tudo bem. A gente vai fechar com o senhor por esse valor, só que é sigilo absoluto. Ninguém pode... O senhor pode vir agora recolher esta encomenda? Vou. Pode? Vou, velho. Então a gente vai contratar o serviço do senhor, a gente vai pagar em dinheiro. Vou. Então a gente está o aguardando, tá bem? Tudo bem. Quanto tempo o senhor leva para chegar até aqui? Será que é de uns 20 minutos? Estamos o aguardando então, tá bom? Falou. Yeah. Que churro. Que churro. Que churro.